Olá gente, aqui quem fala é o Branco. Pessoal, eu estou passando para agradecer a todos pelos mais de mil inscritos. De coração, muito obrigado a todos que tiraram um tempinho para assistir, escrever e comentar e deixar um like. Graças a vocês, estou conseguindo realizar um grande sonho. Que é ser reconhecido como um animador. Pessoal, eu sei que eu sou iniciante e que tenho muito o que aprender. Prometo a vocês melhorar cada dia um pouco mais. Para que vocês tenham momentos de distração, momentos de alegria. Sabe, ao ver meus conteúdos para vocês se distraírem e alegrar o coração de vocês. Muito obrigado a vocês que se inscreveram no meu canal. Deus abençoe vocês grandemente e a sua família. Desejo todo sucesso do mundo para você. Desejo todo sucesso do mundo para você.